Penso que o líder da AD foi claro, assim como eu como Presidente da Câmara fui claro, eu não governo com o Chega, a AD não vai governar com o Chega, tem uma maioria, ganhou as eleições, vai ser um Primeiro-Ministro, depois aqueles que têm responsabilidade, aqueles que têm responsabilidade naquilo que é o Parlamento, farão aquilo que têm a fazer. Querem ou não querem um governo que mude o ciclo, querem ou não querem um governo que muda este ciclo, que era um ciclo que durante anos, durante 30 anos, o Partido Socialista governou o país. Isso é responsabilidade deles, não é responsabilidade da AD. Eu acho interessante, eu não sou analista político, a questão aqui não é estar a falar dos outros, é estar a falar daquilo que é um projeto de governo da AD com Luís Montenegro, é ele que vai ser o Primeiro-Ministro. A questão de quem o vai apoiar é uma responsabilidade dessas pessoas, responsabilidade do Partido Socialista, responsabilidade do Chega e dos outros partidos, mas obviamente tanto do Partido Socialista como o Chega, eles terão responsabilidade e os portugueses estarão aí para ver, ouvir aquilo que os partidos vão fazer, porque os portugueses não querem estar de eleição em eleição, querem aqui um governo estável, um projeto claro, que é o projeto da AD que ganhou as eleições, portanto não há aqui mais nada a falar. Eu penso que aquilo que há é a clareza de um programa, a clareza de uma mudança de ciclo e essa mudança de ciclo é entre um ciclo em que em 30 anos um partido como Partido Socialista governou o país para outro ciclo e, portanto, esse ciclo é liderado por Luís Montenegro, esse ciclo tem um programa e, portanto, os deputados, sejam eles do PS ou do Chega, vão ter que aceitar ou não aquilo que é esse programa, vão ter que discutir na Assembleia da República, mas será um governo da AD e um governo de Luís Montenegro, é esse governo que nós estamos à espera.